Fala galera do Youtube, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago Bom Hoje eu vou trazer esse vlog aí porque eu tava pensando muito como que eu vou fazer esse primeiro vlog E mano, esse meu primeiro vlog vai ser muito da hora Porque meu, eu tava pensando aí num tema tal E esse tema é um tanto como esquisito Eu vou falar sobre facinho do humano Mano, é uma dança muito esquisita a dança Mas eu fiquei percebendo ontem, essa aqui da família E eu percebi que todas as, todas, todas, todas Todas as músicas dos anos 80, 90, todas Dá pra dançar o facinho do romano É muito da hora Da hora não, porque é coisa assim que... É coisa escrota, mas... Não, mano, olha bem, olha essa música aí, tá ouvindo? Agora eu vou te mostrar como que dança essa música, hein Fica vendo aí Você percebe, velho, que é muito escroto, velho É muito escroto, sabe? É isso aí pessoal, foi um vídeo muito curto Mas... Vai ser bem legal, se você curtiu Se inscreva, dá um like no vídeo Comenta, curte, compartilha pros seus amigos Manda pros seus amigos, que eu sou de fã Aqueles pesadão, lá só Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, não vem de boca, cara É isso aí pessoal Se inscreva no canal Compartilha Dê o seu like aí embaixo Comenta se você curtiu É isso aí pessoal, vou ficando por aqui E até mais Fui!